Vem, 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 tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro rodo que cê picha é de bandido É isso aí, vamos lá, rimas em três, dois, um, prima Acharam até que eu estava derrotado, mas muita calma com o resultado, sem ser um precipitado Nesseite batalha ganha e nem perdida, ganhando ou perdendo eu saio de cabeça erguida Com a missão cumprida, com o mic na minha mão Olhares e batidas acompanham o coração E tudo nessa vida tem começo, meio e fim Igual a Ravena começou e hoje morre pra mim Eu sei que isso é um ciclo, que se continua Eu sei que a vida é um ciclo, que se perpetua A vida de verdade não é o teto, ela é a rua E casa nessa noite, hoje eu vim pra chutar a sua Vou chutar o balde, falo de verdade No estilo underground, eu vim pra matar nesse round Com sinceridade, coração na minha mente E tá brilhando muito mais do que as correntes Eu sei que o mundo brilha, o mundo gira 45 segundos de verdade, isso é uma mentira E aí vem que a levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Só que quer ver a Ravena mandando uma resposta brava Vem, 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 vem E soque, soque, soque Sangue, sangue, sangue E o que vocês querem ver? Sangue Você falou que eu ia morrer por cê, só que o bagulho aqui que eu não consegui entender Eu sou fênix de estimação de um favelado Eu morro, mas eu nasço na cinza de um cigarro Seu tio, presta atenção na minha rima Que hoje eu te mato e acabo com o seu clima Falou até que eu não mantinha minha autoestima Te bato e hoje te mostro que de fato é uma rima Se acha que cê é foda, que é potente na minha frente Falou que a sua mente brilha mais que a sua corrente Parceiro, te explico, vai ter que aguentar Pois minha rima chegou aqui pra somente se opuscar Pega a visão que o bagulho é louco Pois eu estou aqui cumprindo o que ele prometeu Meu brilho é maior e não se apaga com o seu Pois eu sou prometida mina dos olhos de Deus E se ele falou que eu vou vencer, eu vou vencer Não perco para mim, não perco pra você Acredito em mim e sigo, tô na fé O amor não me abandona, o sentimento tá no pé Cê sabe né parceiro, que aqui não se comove Meu foco é rima, meu lema é no love Mas sabe né parceiro, que eu vou alcançar o pódio Já que o lema é no love, te mato com o meu ódio Porque você pega a visão, você é fraco Hoje eu te empurro e te taco no buraco Só pra você entender que o verso é belo De uma vez que aconteceu esse confronto Cê tomou, foi dois a zero Então fica suave, que hoje eu te mato E você perde sua margem Já disse sabotagem, o rap não é viagem Hoje foi sua última aparição, tirei foto da paisagem Ganhei desse cara, só que hoje eu mato ele Com freestyle belo Além de MC Rui, ele ainda é hipócrita Como eu não ganhei se você assumiu seu dois a zero Tio pega a visão, que cê não arruma nada Hoje cê vai entender que eu trago minha levada Ele falou que pra batara, eu não tinha vaga Tô confirmada, hoje a Lilith não é silenciada Silenciada, quem foi que falou? Muito pelo contrário, nós assumiu que você ganhou Só que você tá falando, nossa, nós te amassou Eu garanti com humildade e o seu ego te cegou Essa que é a diferença, eu também posso ganhar Mas diferente de você, eu não monto no placar Eu disse, perdendo ou ganhando, tô de cabeça erguida E ganhar do Big Mark é o maior troféu que cê tem na vida Ele disse que o meu maior troféu ganha a dele na vida Ele só se esqueceu que a Ravena tem uma filha, cara Quem quer o meu maior troféu? E hoje eu te faço, né? Então pega sua filha e brinda com champanhe Que depois do dia de hoje ela não vai ter mais mãe Desculpa te falar, isso é troca bang bang Sem envolver familiar, porque isso é batalha de sangue Se eu morrer, ela vai lembrar que a mãe dela era a cria Que sempre fazia o predestinado da vida E se você soubesse, não fosse o moleque Sabia que se a mãe morrer, ela é criada por rap Isso aí, exatamente Se você morrer, eu vou tá aqui Mas aqui você já abre mão da sua própria vida Pode erguer a placa, a Ravena falecida Mas esse mano até quer falar que ele é pá E tá se questionando que eu não vou ganhar Falou que eu tenho mais seguidor Aí cê paga o pau Não conseguiu me vencer nem ganhar no nacional Realmente, depois do nacional Minha conta não bombou Eu não tenho milharal Vivo do sentimental Minha caminhada é real Eu nunca vou me render pra esse mundinho virtual Máximo respeito Pra quem curtiu essa batalha De Juju Sagaz vs Picão Bote palma aí caralho Então geral levanta a mão Geral levanta mão Geral levanta mão Geral levanta mão Hoje você apanha por necessidade É claro que depois disso seu caso é gravidade Pois a sua rima é muito pouca intensidade E claro que é só mentira, cê nunca passa a verdade Você vai vir sempre com as suas rimas de bigode Falar não sei o que lá, é o gold, é o bode Eu tô cagando e andando, cê é animal Pra mim cê é o gold, cê no leitor numa brincadeira mais legal É como se você rodasse no PC Só que hoje minhas rimas que vai queimar seu HD E depois que se apanhar, cê vai entender de fato Que o AJ pra você é erro 404 E pra me acessar cê não precisa um VPN Pois minhas rimas é claro que elas te surpreendem E você é o Twitter, todo mundo já ouviu Suas rimas tá banida, igual ele do Brasil Pra ver se você manda algo que é direito Punchline sem suporte de você não tem efeito E aí picão, levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? A Jotinha falou que cê vai de Twitter, mano Aí Levanta a mão geral Não, 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 não Aí vai de Twitter, mano Vem, 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 vem Assim ó Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Ah, cê fala que eu só tenho rima de bigode Que quando eu tô perdendo Eu só falo de go to body Mas o bigão não falou nem quando ele venceu Eu tô achando até que vocês falam mais que eu E se isso faz sentido A mensagem penetrou Você vai banir o Twitter? Então já demorou Só que suas rimas eu não aguento mais É igualzinho esperar cabelo do Alexandre de Moraes Eu acho impossível Um MCO horrível E ainda chega aqui querendo questionar meu nível É 4-0-4 Demorou Eu pago o dobro Porque eu tô rimando nesse 8-0-8 E agora Bumbesse clássico te deixa trágico Nesse momento cê não acha os padrinhos mágicos Eu sou cirúrgico e também literário Pra pisar e sambar de vez na cara desse otário Que tá puto com o bordão Mas não com a construção Meu amigo, como eu disse Eles falam mais que o bigão Concorda mais que eu Na verdade eu vejo assim Se vocês não tão falando É que alguém tá falando sobre mim Ou não, talvez seja eu Do Go To Body Eu tenho que falar que eu sou foda Que eu sou bigode Até porque eu tenho que falar Até quando eu for pai Se eu não acreditar em mim Pergunto quem é que vai Eu acredito mesmo Que eu sou o melhor Mas não sobre degrau de estar acima Não sobre ser o maior Porque o Go To Body Não é sobre ser pica É um grito de socorro Pra quem se identifica Quem trabalha nas sombras Quem trabalha nas dúvidas Bota a cara sempre Nas rimas públicas Nas esquinas das praças E nas escolas O Go To Body É qualquer um que desenrola O Go To Body Ele nem quer ser o melhor Mas automaticamente Isso faz dele o maior A vida vim Pode te surpreender O bigão e hoje Cê não vai se esquecer Pode te surpreender Sempre com coisas incríveis Falando de coisas boas E também coisas horríveis E acho Que a vitória do O A Jota te afeta É o impossível É as tranças do rei careca Dizendo Que o bigão Hoje fica na sequela Ele morde a vitória Igual um tubarão banguela Tubarão banguela Na verdade cê pipoca A Jota Você é um MC De morde a sopra O cabelo do Bob Realmente ficou chique E pra ser um MC bom Eu recomendo que se aplique Literalmente Porque aqui cê passa mal Eu sou tipo a parafal Nessa roda cultural Porque ele tem o aplique Ficou muito original Mas cê não tem rima Nem com um implante cerebral É Eu posso colocar o aplique Eu aplico as rimas Encaixando nesse beat Minhas rimas são aplique Reais a sua fajuta Se tirar o gold to body Cê vai ver que é uma peruca Sim Vai ver que é uma peruca Acho que não Então o que é o A Jota Se a gente tirar o copão Pelo jeito é o cara Que não improvisa Eu arranquei o Alence E a sua raiz tá lisa O que é o A Jota Se ele tá sem o copão É o mesmo cara que vem E faz improvisação Adivinha o que é o A Jota Quando ele tá com a aguinha Da A D é campeão Fazer o bigão perder a linha Fazer o bigão perder a linha Rapaziada Fazer o bigão perder a linha Cê acha mesmo que com essa rima Cê leva uma folhinha Ele pegou o copão E falou que ganharia Cê termina que nem ele Amassado igual a tia Mais uma DJ Mais uma DJ É Ele falou que eu vou ser amassado Tudo bem Com a vida pisando Eu já tô acostumado Me jogaram no lixo Só que a vida trouxe cores Vim do balde de lixo E vou pro Jardim das Flores Aí bigão Massa ele tio E nós entramos Eu tô cansado de MC Assim que nem você Não tem rima pra responder Usam A do JP Porque não é original Na fórmula discreta Ô Plankton Para de roubar A fórmula secreta Eita porra Sensação Aí pra perna Massa o respeito mano Mas isso é batalha da aldeia Que todo mundo ama Eita caralho Eita que cama Cê tá louco Vamo que vamo Batalhão caralho Aí jurados Em 3 2 1 3 votos Big Mike Na semifinal Aff Maria É que a maldade Vem do homem Que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E a maldade da mulher Que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E menuou E matar ele em cara E cê odeia a cara E cê odeia a cara E aí 3 2 1 Viva Aí Vasque É sempre uma satisfação Na vida a gente é amigo No palco a gente é irmão Mas é só pra deixar registrado Esse momento que tem o carinho Mas hoje cê vai se amassado Porque eu sei que cê Só tem rima de suporte E nesse seu pescoço Hoje eu vou passar o corte Cê mora em Guaianazes E tá se sentindo forte Longe demais de casa E perto demais da morte Assim que cê se encontra Assim que cê se encontra Contra mim não dá Não adianta Não existe saída Nem porta de entrar Então você pode até esperar Mas esperar cê ganhar Mas esperar cê ganhar uma batalha É igual em uma sala de estar Eu estou em uma sala de estar Mas com conteúdo Ou naquela sala Pois tô escutando ao cubo Porque o Vasque não tá preparado Ao cubo com dado Porque cê não é eu Nem multiplicado Vai ser fatorado O ser exterminado E esse é o bagulho Eu sou homem Não mando recado Mas Mesmo assim Cadê a mão pra cima? Cadê a mão pra cima? Agora vai, masquiseira Ah Ah, não vai aí Pegou a visão, cachorro Aí Levanta a mão Vem 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 Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Então bota a mão pro outro E joga a bateria É bololou Bololou Esse é então Hip-hop Joga as duas Mas pula é bololou Bololou E vem Ei Chega na contagem Chega na contagem Rimas e três Dois Um Primeiro cê falou Que você não manda recado Mas antes cê veio avisando Você vai ser amassado Por isso hoje você tá fudido Veio avisando Tentou me amassar Mas não pegou desprevenido Você manda recado Eu rimo pra cacete Big Mike rima muito É verdade esse bilhete Aê Por isso hoje pra você não dá Eu tô longe de casa E se o que cê veio a falar Eu tô longe de casa Mas ainda tem esperança Homem-aranha Longe de casa Amigo da vizinhança Entendeu Por isso Eu te pego desperto Cê não ganha de mim Nem aqui Nem do multiverso Cê entendeu Por isso que aqui é o Basque E eu rimando o Vale Mas porque tem Spitter Park Entendeu Qual que é a fita Hoje cê tá ferrado Porque eu sou Maius Morales É com cabelo trançado Arrombado Isso daí cê não vai pegar A amizade de lado Eu vou deixar Por isso Eu sei que cê é meu aliado Mas é amigos a parte Por isso cê sai esquartejado Cê entendeu Pra mim cê é um cuzão Tiro de meta Depois que eu acabar com você Vai precisar de uma reposição E aí Bicão E mata ele Mata ele Mata ele Muito sutorte Rima sem batida Provavelmente muito decorado Repetida Mas de cabeça erguita Eu te falo Que é pronto pra morrer Que eu conheci o melhor lado da vida E por isso cê fala De taça Cê quer pôr a mão na taça Mas nesse campeonato Nóis te amassa Porque papo a mão na taça Tem que tá certo Quis botar a mão na taça E tomou no seu caneco Isso é filosofia de boteco E como eu disse Isso é o certo pelo certo Não é verdade esse bilhete Mas ele não foi o bastante Hoje cê vai perder a derrota Um correio elegante É isso mesmo Ou deselegante A sua atuação aqui é decepcionante Pois fala pra mim Que eu sou homem de deixar recado Mas é de recado Mais um vitória registrado Mais uma vitória registrada Eu tentei mandar recado Tá vendo? Não arrumei nada Isso é pra você ver Como eu sou certo Nas minhas palavras Que quando nós falha Nós mesmo trava Não sou o Venom Tô com a língua grande demais Minha língua só serve Pra mim fazer rima Eu sou o vilão do Venom Arrombado E hoje é carne e piscina Entendeu? Qual que é a parada? Eu não falei que eu sou Homem-Aranha Era o Maius Morales, mano Por isso igual ele Nunca bate sua panha Eu entendi Ele é correio elegante Ó as ideias do arrombado Mas eu sou meme É um rap nacional Num correio elegante É mensagem que tá despojado Entendeu, arrombado? Por isso hoje Aqui você perde Eu não sou Homem-Aranha, mano Mas em qualquer lugar A gente se diverte Em qualquer lugar Você se diverte Não deve ser num palco De uma batalha Onde você vem com essas rimas de merda Não sustenta o papo E você dá uma falha Ele falou do correio elegante Só que infelizmente Ele mandou mal Sua mensagem tá verificada Mas sua ligação tá na caixa postal A minha ligação tá na caixa postal Mas hoje eu vou te ligar A cobrar Diz que é 90, 90, 90 Mesmo assim você não consegue ligar Sabe por que que eu vou te matar? Porque você não tem ideia Eu vou mandar a mensagem Igual Bob Carteiro Mas passa a mensagem pra toda a plateia Passa a mensagem pra toda a plateia Só que o Bob não é mais carteiro Na verdade ele até seria Contra esse MC Que seria um morteiro Eu tô passando a mensagem E você botando o pé no freio Acertei o estilingo em você E derrubei o seu pombo correio Já derrubou o meu pombo correio Só que você tá ligado Que eu não sou branco O Bob não é mais carteiro Mas parceiro Agora você vai fazer um trampo Você pode trampar o dia de carteiro humano Aqui pro parceiro Basque Pode levar o corpo do Big Mike Aqui pro caixão Aproveita que o FED tá grátis Isso seria tão engraçado Quanto o Jarminho Levando o senhor barriga Você quer me levar para fora Meu parceiro É melhor evitar a fadiga E vai ter crânioquim no cardápio Tipo o Jarminho Eu chuto sua bunda pra tranga mandápio Tranga mandápio E evitar a fadiga Essas rimas mano É muito clichê Me dá até dor de barriga Mas sem maldade Agora perante a mim Você se ajoelha Ele vai perder pro basque Vai ficar igual a William Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Os caras estavam cegando pra louco Da hora, da hora Gostei, gostei, gostei Vai ser pra mais da hora de todos Valeu No máximo respeito pra Daniela Aldeia Quem curtiu bate palma É caralho Isso é um espetáculo, certo? Basque, Big Mike Parabéns Jurados 3, 2, 1 3 votos Big Mike Na grande final Vérifshow Ako, Ako Vérifshow Ako, Ako ou Ako, Ako B